A noite é tão linda Em Luarada Há milhares de estrelas Olhe pro céu Presta atenção Nessa mágica 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 Veja Um astronauta na lua Veja Um astronauta na lua Veja Um astronauta na lua O universo é imenso Há planetas Satélites Cometas A humanidade São mais estrelas A humanidade A humanidade São mais estrelas A humanidade A humanidade São mais estrelas Veja Veja Um astronauta na lua A humanidade 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 Nessa mágica 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 Veja Um astronauta na lua Veja Um astronauta na lua Veja Um astronauta na lua O universo é intenso Planetas Soterios Cometas A humanidade São mais estrelas O universo é imerso Há planetas Soterios Cometas A humanidade São mais estrelas As estrelas As estrelas As estrelas Veja Um astronauta na lua Veja Um astronauta na lua Um astronauta na lua, um astronauta na lua. Um astronauta na lua. Um astronauta na lua. Um astronauta na lua.